E eu também tô ligadinho no acervo news.net Joga a bebida, Miro! Chegou o velho trick! Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite estou aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe, fica disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu whatsapp quando der vontade Se sentir saudade, se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofé, na sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Vou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Chegou o velho trick! Polentinha do arrocha Chegou! Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Meia-noite estou aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe, fica disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu whatsapp quando der vontade Se sentir saudade, se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou E no sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Você tem meu whatsapp quando der vontade Se sentir saudade, se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor Traga a bebida, amigo Boletinha do arrocha Na pegada do tacito do acordeão Chegou o velho tric Pode arrumar as vasas Que eu tô indo agora Lhe tirar daí Pode vestir as roupas Que a partir de hoje Eu vou lhe assumir A minha família vai me desertar Não tô nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais a pariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje A partir de hoje tu vai ser a mulher da minha vida Chegou o velho tric Chegou o velho tric Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais a pariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser a mulher da minha vida É mulher da minha vida É mulher da minha vida Tu só toma, fica, toma, rita, toma Fica, toma, rita, toma Fica, toma, rita, toma Toma, rita, toma e fica, quebra Senta que ela senta 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 Quebra, Guilhão! Ela me traiu, me iludiu e me deu uma facada Calma, Rita, que aqui tu não leva nada Eu não te perdoo, não te acende Aqui em casa tu não fica Calma, Rita Senta, 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 senta Eu sou que nem Muri Só que aqui tu só toma Fica, toma, rita, 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 toma Fala, abaixo e bens Vai! Retoma, rita, toma Fica, toma, rita, toma Retoma, rita, toma Fica, toma Alote, aromar Estourador Quebra, quebra Ô, senta que ela senta Senta que ela senta Senta que ela senta Virou! Senta que ela senta Senta que ela senta Ô, senta que ela senta Ela me traiu, me iludiu e me deu uma facada Me iludiu e me deu uma facada Calma, rita, que aqui tu não leva nada Eu não te perdoo, não te aceito E aqui em casa tu não fica Calma, rita Eu sou que nem Muri, só que aqui em casa tu não fica Toma, rita, toma, fica Toma, rita, toma 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 Quebra o negócio, né? Toma, rita, toma Toma, rita, toma Toma, rita, toma E fica Traga a bebida, meu Chega! Senta que ela senta Senta que ela senta Ô, senta que ela senta Momentinha do Arrocha É o seu momento Se prepara Momentinha do Arrocha Toma, 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 toma Quer esquecer sua ex-mulher? Vem pro cabaré, vem pro cabaré Toma sim, quer esquecer sua ex-mulher? Vem pro cabaré, vem pro cabaré Aqui assim, só tem mulher gostosa, o redudu das poderosas Não tem perreco, não tem fofoca, se tiver mulher eu pago e vou embora Se prepara mulher, é o seu momento Se entregue com a polentinha, joga pra cima Quebra! Toma, 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 toma Quer esquecer sua ex-mulher? Vem pro cabaré, vem pro cabaré Quer esquecer sua ex-mulher? Vem pro cabaré, vem pro cabaré E furra, e furra! Toma, 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 toma Aqui assim, só tem mulher gostosa, o redudu das poderosas Não tem perreco, não tem perreco, não tem perreco, não tem fofoca E se tiver mulher, eu pago e vou-me embora Quebra, negócio na soma! Toma, 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 toma Gostou? Se jogou? É o swing da polenta Alô, nego Jack! Sucesso, papai! É o seu momento Chegou o velho trick O armamento dela É a bunda dela O armamento dela É a bunda dela Parece uma pistola Uma metralhadora Bazuca Granada Parece uma pistola Uma metralhadora Quebrada Bazuca Granada Quando ela impina a bunda e começa a atirar Quebra, quebra! Hipinou, atirou Hipnou, atirou Chegou o velho trick Polentinha do Arrocha O armamento dela É a bunda dela O armamento dela É a bunda dela Parece uma pistola Uma metralhadora Bazuca Granada Parece uma pistola Uma metralhadora Bazuca Granada Quando ela impina a bunda E começa a atirar Hipnou, atirou E pinou, atirou E pinou, atirou Chegou o velho trick Vem, 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 vem nervona Todo mundo vem sambando Todo mundo vem, vem O armamento dela É a bunda dela O armamento dela É a bunda dela Parece uma pistola Uma metralhadora Bazuca Granada Parece uma pistola Uma metralhadora Bazuca Granada Quando ela impina a bunda E começa a atirar Hipnou, atirou E pinou, atirou E pinou, atirou E pinou, atirou Bolentinha do arroz Chegou Chegou o trick Encontro de paredão Compo de uísque na mão Várias novinhas loucas Batendo o bombom no chão E elas pedem pra mim Eu vou ter que dar Dá tapinha na bundinha Pra ela se apaixonar Darada 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 Down, down, down Darada 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 Pega a bebida, tiro Xiii Compoilha de dança Tô a toa Estourado Quebra Acervo 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 Verde Verde As rapas bravas Não tem caô E pinou e desce com a mão no chão As que comandam Toca o terror No réde elas que botam pensão Encontro de paredão Compo de uísque na mão Várias novinhas loucas Batendo o bombom no chão E elas pedem pra mim Eu vou ter que dar Dá tapinha na bundinha Pra ela se apaixonar Quebra Chegou a polícia A noite de jane Tamo junto e misturado E as rapas bravas Não tem caô E pinou e desce com a mão no chão As que comandam Toca o terror No réde elas que botam pressão Encontro de paredão Compo de uísque na mão Várias novinhas loucas Batendo o bombom no chão E elas pedem pra mim O que que dá Dá tapinha na bundinha Pra ela se apaixonar Roda 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 Pega a bebida, Miro! Quero o balanço! Terejei! Alô, Jackson! Acervo News.net, tamo junto! Pega a bebida, Miro! Aqui é a Simbaíu! Sequencial de toma, toma! Sequencial de rap, rap! Tá rolando um comentário que ela tá me chamando Pra gente se divertir, pra gente fazer um plano Tá ligado que o tricque aqui bota pressão Hoje eu quero tu pelada, mordendo o meu colchão Marca pra nós se ver, pode ser pra fuder Hoje eu quero você, vem me satisfazer No teu jeito que eu me amarro, de quatro eu jogo o rabo Sequencial de toma, toma! Sequencial de rap, rap! De quatro eu jogo o rabo Tá rolando um comentário que ela tá me chamando Pra gente se divertir, pra gente fazer um plano Tá ligado que o tric, aqui bota pressão Hoje eu quero tu pelada, cortando o teu colchão Marca pra nós se ver, pode ser pra fuder Hoje eu quero você, vem me satisfazer No teu jeito que eu me amarro De quatro eu jogo rabo, sequência de toma, toma Sequência de vá por vá De quatro eu jogo rabo, de quatro eu jogo rabo Sequência de toma, toma, sequência de vá por vá De quatro eu jogo rabo, de quatro eu jogo rabo Sequência de toma, toma, sequência de vá por vá Sucesso! Sucesso! Estica dessa danada, movimento e vem por cima Vai, sentando rei, rei, bolando, vai, vai Sentando rei, rei, bolando, vai Estica dessa danada, movimento e vem por cima Vai, sentando rei, rei, bolando, vai, 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 vai Sentadão, sentadão Olha o movimento que ela faz jogando esse bundão Seu bundão no chão Olha o movimento que ela faz jogando seu bundão Batida envolvente na mala emolência, no vídeo ela senta e representa Senta, senta, sentadão Senta, senta, sentadão Vai! Senta, sentadão Senta, sentadão Senta, sentadão Batida envolvente na mala emolência No vídeo ela sempre representa Senta, senta, sentadão Senta, senta, sentadão Quebra! Repertório novo! Sucesso! Vem! Estigado é sadanada Movimento e vem por cima Vai! Sentando ei-ei Volando vai, vai Sentando ei-ei Volando vai Estigado é sadanada Movimento e vem por cima Vai! Sentando ei-ei Volando vai, vai Sentando ei-ei Quebra, quebra Sentadão, sentadão Olha o movimento que ela faz jogando esse bundão Sentadão, sentadão Esse bundão, quebra, quebra aqui ó Chão, 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 chão Joga esse bundão no chão, 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 chão Joga no seu bundão no chão, 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 chão Joga no seu bundão no chão, 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 chão Quebra, quebra, quebra Quando você vai embora, a minha vida chora Querendo te ver, fica mais um pouco aqui Não precisa dormir, fica mais um segundo só pra gente amar Sua melhor posição, dá muito tesão Se envolve nega e não para Hoje eu vou te encontrar, fazer você ficar daquele jeito que a gente se amava Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito que tu gosta Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito Gatinha, só você sabe rebolar, fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você tem meu coração, vem me dar tesão devagar Gatinha, só você sabe rebolar, fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você tem meu coração, vem me dar tesão devagar Gatinha, só você tem meu coração, streamlined Vem, rebola, vem me dar tesão devagar Pelo menos, eu não pi答 creams Enquanto você vai embora, a minha vida chora Querendo te ver, fica mais um pouco aqui Não precisa dormir, fica mais um segundo só pra gente amar Sua melhor posição, dá muito tesão, se envolve nega e não para Hoje eu vou te encontrar, fazer você ficar daquele jeito que a gente se amava Vem, é bola, vem, é bola Vou te machucar daquele jeito que tu gosta Vem, é bola, vem, é bola Vou te machucar daquele jeito, então Gatinha, só você sabe rebolar, fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você tem meu coração, vem me dar tesão devagar Gatinha, só você sabe rebolar, fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você tem meu coração, vem me dar tesão devagar Oh, Paulentinha Eu disse, Paulentinha 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 De madrugada De madrugada, eu de quebrada, andando em Salvador Muitas lembranças da minha infância e do meu amor Que me deixou e eu fiquei tão mal Que pena, ela era o meu carnaval No Pelouça, mãe de roda, rolando na praça Tereza Batista Do engenho velho, parte do alto, do lago dos artistas Faz uma negra linda e eu lembrei você Aonde está o meu bem querer? Pega na cabeça e vai ralando, mãe Mão na cinturinha, no chão ralando, vai Mão na cinturinha Acerca no inocente Mão na cinturinha, no chão ralando, vai Vai, 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 pega na cabeça e vai ralando, mãe Mão na cinturinha, yeah De madrugada, eu de quebrada, andando em Salvador Muitas lembranças da minha infância e do meu amor Que me deixou e eu fiquei tão mal Que pena, ela era o meu carnaval Do pelo samba de roda rolando na praça Tereza Batista Do engenheiro velho partido alto do lago dos artistas Faça uma negra linda e eu lembrei você Aonde estará o meu bem querer? Pega na cabeça e vai ralando, mãe Mão na cinturinha, no chão ralando, vai Pega na cabeça e vai ralando, mãe O plom na cinturinha, no chão ralando, vai Pega na cabeça e vai ralando, mãe Mão na cinturinha, no chão ralando, vai, vai, vai Pega na cabeça e vai ralando, mãe Mão na cinturinha, no chão Quebra, quebra, quebra Pega a bebida, mirou Uh, Paulentinha